Música Música Porque não quero sair, mas não entende O seu cara é aqui, mas não entende Porque não quero sair, mas não entende Estamos ansiosos pra te ver uma vez mais Os que estão nesse lugar, não te deixaram mais em paz Eu sinto como se você já estivesse aqui Sua face não estranha, já tentou fugir daqui Quem deixa a gente entrar, não tente confiar Não queremos te acusar A nossa alma está fazendo em algum lugar Temos que fazer o que nos mandar E se a gente vai ficar, só venha nesse lugar E isso não vai se acabar Seja o nosso amigo, defesa o nosso abrigo Porque não quero sair, mas não entende O que não quero sair, mas não entende A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL